Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 5.968 dividido por 44, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixa o seu like, se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, vamos lá! Nesta divisão, 5.968 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 44 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 44 partes iguais. Antes de começar a divisão, eu gosto de dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é 44, talvez você não saiba de cor a tabuada de multiplicar do 44, tudo bem, eu também não sei, mas eu sei que 0 vezes 44 é 0, porque é nem uma vez 44. Agora, uma vez 44, bom, aí dá 44, porque é só uma vez 44. Talvez você seja até capaz de dizer com cálculo mental que 2 vezes 44, quanto que dá? Dá 88. Professor, mas aí já começa a complicar. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer essa divisão sem ter que exibir completamente aqui a tabuada de multiplicar do 44. Vamos ver se dá para fazer. Bom, a gente começa olhando aqui para este primeiro algarismo do dividendo, ele é 5. 5 é menor que 44, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 59, com ele dá para começar, né? Qual o número de 0 a 9, que vezes 44 dá pertinho de 59 sem passar? Você vê que 2 vezes 44 passa, dá 88. Então, o número procurado é o 1. Uma vez 44 é apenas 44. Então, 1 é o primeiro algarismo do quociente. Eu escrevo bem aqui. Uma vez 44 é 44. Eu escrevo aqui abaixo do 59. Aí, é só realizar uma subtração. 59 menos 44, quanto que dá? 9 tira 4, fica 5. 5 tira 4, fica 1. Após uma subtração, a gente sempre baixa o algarismo que vem em seguida. Neste caso, o algarismo é o 6. Ficamos, então, com 156. E aí, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 44 dá pertinho de 156 sem passar? Talvez você diga, professor, eu não sei. Você não fez a tabuada toda do 44. Bom, eu espero que eu não tenha que fazer a tabuada toda do 44. Vamos raciocinar aqui um pouco. 4 vezes 40. 4 vezes 40 já dá 160. Concorda comigo? 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 40 já dá 160, que passa de 156. Então, 4 vezes 44 também vai passar, concorda? Porque vai ser um valor maior. Provavelmente, o número que nós estamos procurando é o 3. 3 vezes 44 deve chegar pertinho de 156 sem passar. Agora, a gente tem que fazer a conta. Não tem jeito. Vamos ver se a gente não tem que fazer todas as contas. 3 vezes 44 a gente vai fazer. Olha só que legal. 3 vezes 44 dá 132. Já que eu fiz a conta, eu vou anotar aqui. E você percebe claramente que o número de 0 a 9, que vezes 44 dá pertinho de 156 sem passar. Bom, esse número é o 3. 3 vezes 44 dá 132. Então, eu vou escrever o 3 aqui no quociente. 3 vezes 44 dá 132. Eu escrevo bem aqui. Aí, é só realizar uma subtração. 6 tira 2, fica 4. 5 tira 3, fica 2. 1 tira 1, fica nada. Então, deu 24 aqui. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é esse 8. E então, ficamos com 248. E a gente tem que responder a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 44 dá pertinho de 248 sem passar? Bom, a gente já sabe que 3 vezes 44 dá 132, tá? Com base nisso, eu posso dizer que 6 vezes 44, sabe quanto que dá? Dá 264. Como é que você sabe, professor? Olha, 3 vezes 44 dá 132. Então, 6 vezes 44 vai dar 264. Porque 6 é o dobro. Aqui, eu tenho apenas 3 vezes 44, tá dando 132. Se eu tiver 6 vezes 44, eu vou ter o dobro, certo? Porque 6 é o dobro de 3. Então, o dobro de 132 é 264. Então, observe o seguinte. A gente quer um número de 0 a 9 que vezes 44 dê pertinho de 248 sem passar. Eu acho que o número procurado será o 5. 6 vezes 44 passa, né? De 248, mas passa por um pouquinho. Então, vamos ver quanto que dá 5 vezes 44. Vamos fazer a continha? Ora, veja só. 5 vezes 44 é 220. Vamos anotar bem aqui. E a gente pode afirmar com tranquilidade que o número de 0 a 9, que vezes 44, chega pertinho de 248. Sem passar, bom, esse número é o 5. 5 vezes 44 é apenas 220. Então, eu escrevo 5 bem aqui no quociente. 5 vezes 44 é 220. Eu escrevo bem aqui. Aí, é só realizar uma subtração. 248 menos 220, quanto que dá? 8 menos 0, ainda é 8. 4 menos 2 é igual a 2. 2 menos 2 é igual a 0, nem preciso escrever. Então, 248 menos 220 dá 28. Professor, você disse que após uma subtração, a gente sempre baixa o algarismo que vem em seguida. Mas, não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 5.968 por 44, o quociente inteiro é 135 e o resto é 28. Por exemplo, se você quiser dividir igualmente 5.968 livros entre 44 escolas, cada escola recebe 135 livros e há uma sobra de 28 livros, pois 28 livros não podem ser divididos igualmente entre 44 escolas. Se você multiplicar 44 vezes 135, pegar o produto e adicionar a ele 28, deverá encontrar justamente 5.968. E esta é até uma maneira de verificar se a divisão com o quociente inteiro e resto foi realizada corretamente. Nesta divisão, 5.968 é o dividendo, 44 é o divisor, 135 é o quociente inteiro e 28 é o resto. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que é que eu faço? Bom, se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, você coloca a vírgula aqui no quociente e, como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Baixando o zero, forma-se, então, 280. Aí você continua fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 44 dá pertinho de 280 sem passar? Consultando os resultados que a gente já conhece da tabuada, você vai dizer com tranquilidade que o número é o 6. 6 vezes 44 dá 264, que chega pertinho de 280 sem passar. 7 vezes 44 com certeza passa. Bom, então 6 é o próximo algarismo do quociente. 6 vezes 44 dá 264. Eu escrevo aqui. Aí é só realizar uma subtração. Eu vou fazer essa subtração completando o menor número até chegar no maior número. 264 põe mais 6, chega em 270. 270 põe mais 10, chega em 280. Então, eu coloquei mais 6 e mais 10, eu coloquei 16. Aqui está. 280 menos 264 é 16. Até porque 264 mais 16 dá 280. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero. Forma-se, então, 160. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 44 dá pertinho de 160 sem passar? Eu digo que o número, mais uma vez agora, vai ser o 3. Por que, professor? 4 vezes 40 dá 160. 4 vezes 44 com certeza passa de 160. Então, o número procurado é o 3. 3 vezes 44 é apenas 132. Eu escrevo bem aqui. Aí é só realizar uma subtração. Mais uma vez, eu vou fazer completando o menor número até chegar no maior número. 132. Põe mais 8, chega em 140. 140 para 160, falta 20. Então, eu coloquei mais 8 e mais 20. Eu coloquei 28. Aqui está a conclusão. 160 menos 132 dá 28. Até porque 132 mais 28 dá 160. Por exemplo, se você quiser dividir igualmente R$ 5.968 entre 44 pessoas, você poderia distribuir R$ 135,63 para cada uma das 44 pessoas, mas haveria uma sobra de R$ 0,28, pois R$ 0,28 não podem ser divididos igualmente entre 44 pessoas. Você poderia dizer, Ah, professor, então eu fico com os R$ 0,28 para mim. Ok. Bom, eu não vou continuar. Eu vou me contentar com esse resultado aproximado. Eu poderia continuar a divisão. Poderia continuar encontrando casas decimais aqui. Mas, para mim, esse resultado aproximado está bom. Então, eu vou anotar. Coloco esse símbolo aqui para dizer que o resultado é aproximado. R$ 5.968 dividido por 44 é aproximadamente 135,63. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos. Porém, não é um resultado exato, é um resultado aproximado. Como sempre, eu gostaria de dizer que este vídeo foi feito com o objetivo de te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal determinar um quociente aproximado para a divisão de 4.567 por 47? Tente encontrar o quociente inteiro e o resto. E depois, tente encontrar um quociente decimal aproximado do quociente exato. Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. Ao final deste vídeo aqui, um dos vídeos sugeridos apresentará essa divisão. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!